VU VU KIDS A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Construa com barro e pedra, barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra, minha senhora Barro e pedra vão ruir, vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir, minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A fonte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair Minha senhora Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Vamos cantar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante é tão gostoso Choco, 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 choco 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 Choco, choco, choco Choco, 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 choco Choco, choco, choco Choco, choco, choco Obrigado.